De volta com a SBT Esportes para te mostrar a final do Basquete Mirim. Duas escolas aqui da capital se destacam na modalidade há anos e desta vez não foi diferente. A rivalidade é antiga. La Salle e Dom Bosco fazem nos últimos anos as finais dos principais campeonatos de basquete no Amazonas. Na noite desta terça-feira não foi diferente. As escolas brigaram pelo título do primeiro circuito de basquete Mirim do Estado. O trabalho foi feito em cima do que a gente viu no jogo de sábado. Essa é a continuação do campeonato de sábado. A gente percebeu que o time deles é um time forte, não um time fraco. A rivalidade é grande entre o La Salle, mas como são rivais, é uma rivalidade legal também. Eu acho que hoje vai ser difícil. A perspectiva é que os moleques se divirtem, entendeu? Nessa categoria a gente não cobra muito deles. Eles querem brincar, a gente traz eles para se divertir. E assim, apesar de ser uma final e ser contra o nosso maior rival, eles estão aqui para brincar. A partida começou equilibrada, mas logo a equipe do La Salle impôs ritmo de jogo e disparou. No final do primeiro tempo, o placar era de 11 a 3. No segundo tempo, o treinador do Dom Bosco trocou os cinco jogadores. Mesmo assim, o La Salle continuou dominando e fechou em 28 a 7 e sagrou-se campeão. Dom Bosco ficou em segundo lugar e o Céu Dom Pedro em terceiro. Vitório foi o cestinha com 11 pontos. Para ele vencer o maior rival na final, tem um gostinho especial. A gente treinou bem, o Sandro foi bom técnico, a gente conseguiu o que a gente queria. E em competições como esta, são importantes para a revelação de jovens talentos. Na verdade, esse é um evento que é o nosso carro-chefe. O Festival Mirim de Basquete, fazendo parte do Circuito Amazonense de Basquetebol, ele é fundamental porque é daí que nós tiramos os atletas que vão compor as seleções de base e as seleções adultas. Esta foi apenas a primeira disputa do Circuito Mirim de Basquetebol do Amazonas e contou com a participação de 12 equipes. Mais cinco etapas estão previstas para este ano. É isso aí, eventos como este são importantes para a revelação de jovens talentos da nossa cidade. E hoje você conhece na CBT Esportes uma promessa do MMA amazonense. Dileno se prepara para lutar o Xotô Brasil e tentar uma vaga no UFC. Um dos maiores nomes do MMA amazonense. Dileno Lopes agora se prepara para um novo desafio. O ex-participante do TUF Reality Show, que serve como seletiva para o UFC, agora se prepara para lutar o Xotô Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. O cartel é invejável. São 13 lutas e 13 vitórias. 12 por finalização e uma por pontos. Segundo o treinador, o forte do atleta é a luta no chão. O Dileno está fazendo três treinos durante o dia, né? Está treinando de manhã, fazendo parte de musculação à tarde e treinando MMA à noite, né? Ele vem se preparando, né? Está treinando bastante o boxe dele e o Mai Tai. Disposto a mudar a imagem da eliminação no TUF, Dileno garante que irá vencer a próxima luta e conseguir entrar no UFC. É um sonho, né? Estou esperando aí a minha vez. Tem uma da minha equipe lá na frente, mas para Deus nada é impossível. Andréia lançam as novas promessas da Academia Nova União, famosa por revelar lutadores como José Aldo, campeão do UFC. Para eles, treinar com o Dileno é um incentivo para crescer no esporte. Treinar com ele é tipo como se estivesse na escola, porque ele é um professor, ele é um pai para a gente. Sempre está aqui, todo dia ensinando a gente, dando posição, corrigindo a gente. Eu me espero ensinando ele, porque é um cara que está aqui em Manaus, batalhando desde faz tempo aí. E agora está crescendo e em breve vai estar lutando no UFC aí. Através do treino dele a gente se sente um pouco mais seguro e pelo fato dele ser um dos melhores, a gente está treinando com ele. Então a gente se acha capaz de chegar lá em cima e fazer o melhor. Dileno enfrenta Alexandre Pantoja neste mês na cidade do Rio de Janeiro. É isso aí, dedicação, fala a verdade. Faz toda a diferença na vida de um atleta, boa sorte aí para o Dileno, que vai tentar uma vaga no UFC e representar muito bem o nosso estado. E por hoje é só, amanhã tem mais, não esqueça a novidade, viu? Sábado também tem SBT Esportes, agora você fica muito bem informado com o Mariana Rocha e o SBT Notícias, porque jornalismo é aqui na TV em Tempo. Obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri